Música Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui Fazendo um vídeo aqui, vindo dar uma olhada aqui Como é que está o gado Na feira de Cachoeirinha Pernambuco Vamos olhar se tem algum boi bravo Vou mostrar para vocês Tem um garrota aqui, pessoal aqui Pisado aqui Me carrega e descarrega Eu sempre pedo para vocês Se inscrevam, deixem seu joinha Passando o sininho E vamos te mostrar E aí 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 Tem um bravo ali E lá vem o touro de novo E aí E aí E aí E aí Lá está-lo de novo São as feras Lá está-lo de novo 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 Lá está-lo de novo